Fortaleza cresce e cresce cada dia mais Isso é comprovado por tudo que tem sido feito pelo Fortaleza Se você viu até 2024 Fortaleza já ter demonstrado várias etapas de crescimento Espere que 2025 já promete um crescimento ainda maior Hoje o Tricolor confirmou a sua participação na Copa Orlando E vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos Tornei o que vai ser entre os dias 12 e 20 de janeiro Onde o Tricolor deve iniciar a sua pré-temporada Já está tudo pronto, tudo ajustado O Fortaleza já confirmou E aí essa competição não serve apenas para disputa de jogos Mas também para demonstrar a marca Fortaleza Como está escrito aí nessas letras garrafais que você pode observar É uma maneira do Fortaleza expor a sua marca Para aqueles que ainda não conhecem nos Estados Unidos Ou em qualquer outro país Esses jogos serão justamente para isso Para que a gente possa iniciar uma temporada diferente Gera uma expectativa muito grande sobre essa nova temporada E aí a gente vai nos acompanhando Falando sobre o torneio em si Serão três times que quem vencer duas partidas Sagra-se campeão Já que jogam todos entre si Os times são Santos, Fortaleza E também a equipe do Atlético Nacional da Colômbia E farão, como eu já frisei aqui Num total de três jogos O Santos pega o Nacional na estreia Depois pega o Fortaleza no dia 14 E aí o Fortaleza encerra sua participação contra o Nacional No dia 19 Sagrando-se campeão é mais um alento Mais uma taça Mais uma conquista Iniciar a temporada com conquista sempre é bom Mas isso tudo, gente A gente tem que entender que é uma renovação É uma transformação É uma maneira de expandir tudo que você está fazendo E é uma competição que tem duas equipes forte O Santos acabou de ser campeão da Série B Vem formulando aí um time Diz que até o Neymar pode vir e outros tantos jogadores E o Nacional da Colômbia não é nem um time bom Só lembrar que esses jogos serão disputados No estádio do Orlando City Daquele time lá do querido Messi E outro estádio também Serão dois estádios em disputa Com capacidade de no mínimo 25 mil telespectadores E aí é onde a gente fala Sobre a questão da expansão De ganhar território De conquistar novas barcas E aí a gente vê que o Fortaleza está em busca disso É uma diretoria competente Que a cada ano procura reinventar-se A fazer algo diferente Muita gente vai criticar Ah, pra que jogar um torneio De três partidas E ir pros Estados Unidos Só pra você entender O Fortaleza foi convidado, tá? E aí já é uma maneira de reconhecer o Fortaleza E aí pra você entender tudo isso Você tem que torcer pro Fortaleza Se você não torcer Você não vai entender coisa alguma Você vai sempre ficar criticando Sempre dizendo abobrinhas Porque o torcedor do Fortaleza Que vive esse momento Entende tudo que está acontecendo Entende a atitude da diretoria Em querer participar de um torneio Que pra muitos não pode ter pouco significado Mas pro Fortaleza significa Uma ampliação de conhecimento geral Tanto do time Como das pessoas ao time, tá? E se você acha que a diretoria do Fortaleza Deixaria sua torcida de fora Achando assim Ah, o jogo vai ser nos Estados Unidos A torcida não vai comparecer Etc e tal Só dizer pra você Que o Fortaleza já planeja Palavras do senhor Gasaf Já planeja Uma maneira, né? De levar o seu torcedor junto De criar Como fizemos no jogo de lá Bomboneira Como fizemos em outros jogos Que o Fortaleza sempre fez isso Lá na Argentina Ou em qualquer outro lugar Na final da Sul-Americana Criar uma maneira do torcedor E está sendo estudado qual será E pode aguardar Que com certeza vai vir Novidade boa O Fortaleza vai facilitar o máximo que puder Tenho certeza Não vou dizer que crer não Tenho certeza que isso irá acontecer Então, ó Fortaleza confirmado Corpo Orlando Começa dia 12 Vai até o dia 20 E vamos por mais É uma temporada nova Com novos objetivos E com novos sonhos, né? Então, vamos só acreditar Acreditar e confiar Você, torcedor tricolor Vamos apoiar Porque 2025 Promete ser melhor Do que 2024 Já imaginou? Então, vem com a gente Vem com o Lion Vamos pra Orlando Vem com o Lion